E aí? Gente, o One Direction já está subindo. Não acredito, não acredito, não acredito, não acredito! O quê? Arrasam! E aí? Fantástico! Lindo! Aí, que horas é o programa hoje? Começamos às sete e meia, então podem chegar vinte minutos antes. Valeu! Ah, gente, recado rápido. Eu não estou namorando no momento. Só pra deixar claro. Tá bem. E eu faço ótimas massagens. O quê? Só pra deixar claro. Eu não tenho nada pra deixar claro. Olha só. Tem sanduíches britânicos, se estiverem com fome. Ah, o que são sanduíches britânicos? Ah, pois é. São sanduíches, é... Que têm, é... Sanduíches normais. Quem está com fome? Eu estou com fome. Então nós vamos buscar. Valeu. Vem com a gente. Claro. Eu gostei dessa luz. Tá bem legal. Dá uma olhada aí. Oi, bem-vindos ao Águas Turbulentas. Posso ajudar? É... Viemos visitar Sam Puckett. Zelada. Ah, a Sionita Puckett não quer receber visitas. Olha, nós somos amigos muito próximos da Sam. Podemos falar com ela só um minutinho? Um minutinho? Eu prometo. Não. Quer parar de ficar me olhando? Por favor, me arruma nitrato de berílio e quatro toneladas de quadrazina ionizada. Me desculpa. Não é minha praia. Ai... Distrai a enfermeira pra podermos achar a Sam. Pode fazer isso? Ah... Gibi. Vai lá. Vai. Podem me chutar em qualquer lugar abaixo da cintura que eu não vou sentir. Por que não? Minha calça é feita de algodão neutrônico. Não acreditam? Chutem minha coxa. Chutem com força. Ah... Nós... Nós... Não queremos. Mentira! Bem... Meu bebezinho... Não fica triste. Tá tudo bem. É. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ai, meu... Santo Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! É o Wai Carly! É o Wai Carly! Oi! 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 Eu sou a maior fã de vocês do mundo. Eu sou o irmão da Carly. Ai, meu Deus! Fica lá. Eu preciso de uma foto. Calma, calma. Respira. Ai! Ai! Tá muito gelado. Ai! Ai! Eu amo você! Ai, meu Deus! Respira! Respira! Cadê o Gibi? Ele tá no banheiro mais. Ai, meu Deus! Cadê o Gibi? Gibi! Gibi! Ai, meu Deus! Não falta que... Gibi! Ai, eu conheci o Gibi! Eu toquei no Gibi! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Tira! Tira! Levem ela pra lá! Eu amo você! Ô, Benson! Achou o vídeo daquela garota com dedões toscos? Como se chama? Garota do dedão tosco. A garota do dedão tosco. Não, eu tô tentando achar um site que vende... É uma chamada de vídeo? Aham. De quem? Ahn... Verdadeiro Jimmy Fallon. Como é que é? Tá de brinca. Não acha que é mesmo o Jimmy Fallon? Acha? Vou saber em um clique. Oi, gente! O que é isso? O que é você, Jimmy Fallon? Eu sei. E vocês são do iCarly. É, nós somos sim. Nós somos sim. Ai, obrigada por mencionar nosso programa no seu programa. E obrigado por mencionar o meu programa no de vocês. Ah, claro! Imagina! Foi um prazer! Seu programa é demais. Olha só, eu não sei se vocês estão afim, mas... topam ver a Nova York participar do meu programa? Nova York? A gente? Está convidando a gente pra ir no seu programa? Exatamente. Vocês topam ou não? É claro que sim, cara. É claro que sim, cara. Legal. Vou pedir meu produtor pra falar com vocês e preparar tudo. Ah, valeu. Valeu. Estaremos aí. Ok, vou desligar agora, hein? Peraí, como é que eu faço isso? Clica nessa caixa ali. Ah, meu Deus! É ela mesmo! Desperta demais. Desconectado. É isso aí! É isso aí! Espera, espera. É o Jimmy de novo. O que quer, Jimmy? Desculpe, gente. Eu cliquei na coisa errada. Argentina! Oi, galera, beleza? Vocês têm uma entrevista na luta da Carly e da Shelby Marx há alguns dias na TV. Mas agora eu e a Shelby somos grandes amigas. O quê? Você não acredita nisso? Acho que eu tô mentindo. Ora, ora. Então vamos ter que provar. Tá. Chegamos! 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 Olha! Mas como podem ter certeza que a Shelby é nossa amiga? Bom, só melhores amigas fariam cuspe à distância e super câmera lentas juntas. Com suco de uva. Com um poderoso ventilador contra a gente. É isso aí! Vamos cuspir! Vamos cuspir! Vamos lá! Vai! Vamos ficar bem pertinho. Um cuspe triplo. Apontar. Vai! É isso aí! O encargo vai ficando por aqui. Até a próxima, galera! Dança maluca!